É que é, é que é família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações e compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia, aca, isso é notícia, mano, como vocês estavam vendo o título, é isso mesmo, o músico moçambicano Azagaia, engravida ativista e feminista Laurinda Gouveia e Foge, vocês sabem quem é Laurinda Gouveia? É a ex-mulher do Nito Alves, o Nito Alves é o ativista dos 15 mais 2, isso mesmo, que estava preso, para o país mulher, né, que é a Laurinda Gouveia, essas revelações são verdadeiras, foram feitas pelo jornalista Pedrowski Teca, numa posição de contra-ataque, isso mesmo, o jornalista foi e postou isso, a Laurinda Gouveia é a suposta mulher filista independente e acha que direitos iguais implica namorar à toa, sem se importar da imoralidade que a sua vida reflete, acredito que perdeu a conta do número de homens que dormiu após o Nito Alves, parece que incomoda-se com, após 4 anos, a amiga dela continua com o mesmo marido e formaram uma família, por isso faz uns constantes ataques, há meses apaixonou-se pelo Edson da Luz, um músico liambeiro que arrastou ela num hotel de Luanda e fumou uma bula após o sexo, resultando numa gravidez, o músico estrangeiro foi embora e ignorou mensagens e chamadas telefônicas, desesperada quis viajar seguindo o músico, mas optou pelo caminho mais fácil, outro aborto, até quando, baby? Sabe quem é o músico estrangeiro, Edson da Luz? Vocês não sabem, nem imaginam, né? É nada mais, nada menos que o moçambicano Azagaya, os dados batem bem nitinho, por quê? Porque bem no início do ano passado, em maio, se não me engano, não me engano não, em maio o Azagaya estava em Luanda, como vocês viram aí, ele foi na rádio, também estava na portaria do Cine Atlântico vendendo o seu álbum e nesse dia da venda, essa menina estava lá, a Laurinda Gouveia estava lá, estava presente na venda do álbum, confira aí o vídeo. Então família, tentamos provar e provamos pra você que é a mesma pessoa, olha ela lá atrás, quando notou que o Azagaya estava filmando, ela saiu voada. Então mano, é mais ou menos isso aí, entendeu? A gente vai atrás, vai atrás, infelizmente, só que a menina, essa Laurinda Gouveia, desativou o Facebook dela. Ela saiu do Facebook, simplesmente, quando essa publicação surgiu no Facebook. E pra finalizar, o jornalista escreveu Enfim, lutei com a porca na lama, só para lhe fazer provar o refresco do jindungo que tem esfregado nos olhos dos outros casais. Desculpem pela baixaria, mas revoltei-me. É isso mesmo, essa é a frase do jornalista. Então, é tudo muito, é tudo muito, é tudo muito, é porque isso também é notícia. Se inscreva no canal, deixa só a curtida e compartilha.